Vai Cartinha Aventurosa E também Diga que tudo mudou Só não mudou minha dor Sinto despeita no peito A saudade do primeiro amor Sinto despeita no peito A saudade do primeiro amor Vai Cartinha Aventurosa Por este mundo sem fim Vai dizer ao meu amor Que nunca esqueça de mim Diga que não sei sorrir Que vivo sempre a sofrer Se não voltares pra mim Não poderei mais viver Se não voltares pra mim Não poderei mais viver Não poderei mais viver Não poderei mais viver